E aí estilo do funk, cê é louco hein cachorreira Esse mundo submisso, meu melhor estilo é ser viajante Para os que se julganata, os fracos não passa de iniciante Pra nossa rapaziada, liguei nas meninas que nunca recusa Ela não é havaiana, mas cerca o jeitinho todo mundo usa Disse no sorriso, ela seduzindo, vem mandando beijo As gandulas de conversível, vivendo sentido com fome ou roteiro Caiu na mania, as gata delira, só dá jogo que se tem atacante Topo no ranking, chegou de poçante, fazendo chuva de espumante Vê se entende, mente resumista, nossa lábia te deixa encantada Mas lembrança se tem cachorrada, simbóficos, verdadeiro cão de raça Caiu na mania, as gata delira, só dá jogo que se tem atacante Topo no ranking, chegou de poçante, fazendo chuva de espumante Mente resumista, nossa lábia te deixa encantada Mas lembrança se tem cachorrada, simbóficos, verdadeiro cão de raça Nossa lábia te deixa encantada, simbóficos, verdadeiro cão de raça Elas gostam assim Só que nós caiu de paraquedas, tá? Deixa quem quiser falar A dona fica louca de tabela na festinha particular Mas tá solto pelo mundo e dos agabundo, elas tão de saudade Eles tentam, mas não aguentam, que é de consequência a popularidade E esses seis decolando na pista, eu sou causador de problema Tiro que me é tropical, nada mal Eu vou sentindo o Ipanema Esse mundo submisso, meu melhor estilo é ser viajante Para os que se julgam natal, os fracos não passam de iniciante Pra nossa rapaziada, liguei nas meninas que nunca recusa Ela não é havaiana, mas é que o jeitinho todo mundo usa Diz oi se no sorriso, ela seduzindo, vem mandando beijo As gandas de convencível, viver no sentido com fome ou roteiro Caiu na mania, as gata delira Só dá jogo que se tem atacante Topo no rank, chegou de possante, fazendo chuva de espumante Vê se entende, mente resumista Nossa lábia te deixa encantada Mas em casa se tem cachorrada, simbóficos, verdadeiro cão de raça Caiu na mania, as gata delira Só dá jogo que se tem atacante Topo no rank, chegou de possante, fazendo chuva de espumante Gente resumista, nossa lábia te deixa encantada Mas em casa se tem cachorrada, simbóficos, verdadeiro cão de raça Nossa lábia te deixa encantada, simbóficos, verdadeiro cão de raça Elas gostam, elas gostam sim Tchau, 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 tchau Obrigado.